E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo de GTA, jovens. Sim, mas hoje começa uma nova era no GTA aqui no canal. Vou reformular tudo mais devagar, a gente vai manter aquilo que vocês gostam, vai só otimizar. Eu montei uma nova comissão de GTA, juntamente, vai manter obviamente o Killer Shadows e o Kumartini que já me ajudavam pra caramba, eles mantêm naquela patifaria. Em janeiro vai ter patifaria nova, não vai ter ainda esse mês porque eu estou arrumando algumas coisas. E eu posso anunciar que eu estou com mais duas pessoas me ajudando a cuidar da patifaria, toda essa parte do videogame. Todas as pessoas me ajudaram pra caramba e que me deram essa pequena quantia de dinheiro que vocês estão vendo aí no canto superior direito, um pouco em cima aqui da minha facecam mesmo. Estamos aí com a nova era de GTA, né galera? Então, eu estou com uma conta nova, tá? Vai ter um comando novo, vão ter mais pessoas me ajudando a cuidar disso, o Rickzão está me ajudando e o Igor. E antes de mais nada, entra agora no canal do Rickzão e do Igor, o link está aí no topo da descrição. Clica aí, eu vou até parar o carro aqui, ó, pra você ir lá, ó. Então larga aí, personagem feio novo, já vou mostrar a cara feia do meu personagem. Ficou feio o meu personagem, então a gente vai inventar uma nova era agora com máscara de animais. Sim, o nosso GTA vai ter uma representação de máscara de animal, porque olha como meu personagem ficou feio. Eu fiz na pressa, ele ficou horrível, mano. Ele está muito esquisitão. Então a gente vai ter uma nova fase aí de personagem também. Eu vou escolher uma mascarinha pra ser... Tudo isso vocês vão participar. A gente vai comprar apartamento novo, carro novo. Vai ter toda uma aventura nova totalmente. Eu acho que continuam corridas, continuam mata-matas. Mas vão ser vídeos mais longos. Vai ter menos vídeos, mas com mais qualidade de GTA aqui no canal. Então eu quero que todo dia a gente tenha um novo episódio dessa nossa saga GTAzística. Hoje foi o dia que eu decidi realmente arrumar tudo. A gente só precisa escolher. Cara, eu durante muito tempo sempre fui... Eu sempre usei essa máscara aqui, né? Que eu gosto bastante dela, né, velho? Eu gosto bastante dessa máscara aqui. O texugo preto. Mas a gente vai escolher alguma outra, não sei. Eu queria realmente algum bichinho pra representar o nosso personagem aí. Ter os personagens aqui também, né, velho? Mas enfim. Nesse vídeo hoje a gente vai comprar o nosso apartamento novo, sim. Que veio com a nova DLC. Então já começa a nova era daí, né? Porque esse personagem ficou realmente muito feio. Vai ser... Mano, ele vai ser o texugo que vai voltar nessa bagaça. Essa é a real. Tem as de intimidação aqui. É... Vai ser o texugão. Tem monstros, né? Pô, monstro é legal também, né? Mano, deve ter um monstinho mais cômico, assim. Um monstinho mais comédia. Deixa eu ver. Porra, não tem, né, velho? Vai ter que ser o saco de papel. O saco de papel tem uns legais, né? Porra, mais ou menos. Dá pra usar a certidão. Cara, é isso aí, mano. A gente vai voltar. Já foi uma época. A gente já foi o texuguinho uma época aqui. Já vai voltar a ser o texuguinho, mano. Essa é a fita. Vamos comprar um apartamento novo. Já vamos mostrar aí coisa da nova DLC, jovens. Agora o que não falta é dinheiro. Espero que você já tenha entrado aí no canal do Rico Zé do Rico. Queria agradecer os moleques. Eles estão me ajudando. Eles estão realmente bem dispostos. A real é que eu envelheci, né? Eu envelheci. Eu sou um cara velho. Estava conversando com o Zé esses dias. Eu estou velho, jovem. Sim, no GTA. Eu sou um dinossauro do GTA. Acho que 80% do conteúdo que vocês veem no Brasil, na produção de conteúdo do GTA, eu e o David Jones, a gente influenciou diretamente na criação desse conteúdo. E eu, cara, acabei indo pra outras áreas. Eu nunca fui um only GTA player. O David também não. A gente manteve o padrão. A gente sempre foi tentando se atualizar e tal. É o seguinte. Esse aqui é o mais caro. Porque eu vi que tem esse aqui. É muito louco. São os apartamentos personalizados. Mas olha essa casa, velho. Caralho, essa casa é louca também. Demais. 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 Mas a gente vai fazer um apartamentão personalizado. Essa é a fita, ó. Eclipse Tower's Penthouse 3. E a gente coloca aqui. A gente pode selecionar o interior dela, jovens. A gente tem o interior moderno, né? Que é esse basicão. Tem o melancólico, que é uma parada mais aconchegante. Tem o vibrante, que é meio louco. Tem o refinado. Tem o monocromático. O monocromático eu acho foda. Tem o sedutor. Tem o majestoso. E tem o aqua, jovens. Eu vou escolher o monocromático, velho. Porque nossa AP agora vai ser louco mesmo, doido. Então, começa hoje. A gente tinha começado uma vez isso aqui. Mas eu parei, porque dá muito trabalho. Mas agora, eu reduzi um pouco os vídeos do canal. Vocês já não estão percebidos. Eu estou investindo um pouco mais em qualidade. Num conteúdo um pouquinho... Puta, eu acho que o volume do jogo ficou muito alto. O vídeo inteiro, me desculpem. Mas é isso aí. Eu vou deixar mais ou menos aqui o voluminho. Então, eu estava investindo de um tempo para cá em qualidade do conteúdo. Porra, eu comprei o AP, mas eu não marquei o meu AP, velho. Eu preciso agora reformar a garagem, jovens. Tá aqui, ó, a nossa AP novo. É esse aqui, ó. Então, vamos lá conhecer a nossa AP novo. A gente precisa passar na loja de roupas também, comprar roupa. Então, a gente vai fazer tudo isso aqui juntos, mano. A gente vai recomeçar aí no GTA. Com aquilo que a gente já sabe que dá certo. Então, todo vídeo a gente faz uma corridinha. Quem sabe nos vídeos a gente faz um mata-mata, uma corridinha. Você vai ter um servicinho aí por job, por vídeo. Esse carro aqui, eu não sei porque a gente começou com ele, mas tá valendo também. Foda-se. Então, cara, eu tô empolgadão para trazer essa nova era de GTA para vocês. Agora é 2016. GTA vai ser muito forte aqui no canal. Como sempre foi. Sempre vai estar presente. E vamos junto, mano. Porque tá vindo um monte de coisa nova aí. O GTA não para de atualizar. Não para de vir novos jogadores. Então, eu quero sempre trazer aí o máximo de conteúdo possível para vocês. Desse mundo maravilhoso de GTA. Sempre com alguns amiguinhos. Nesse começo, a gente vai gravar muito sozinho para arrumar as coisas. Mas depois, com o tempo, a gente vai voltar a trazer a galera aqui toda presente no canal. Trazer corrida aí com o próprio Rickzão e com o Igor aqui no canal. Trazer o Kidder para trocar ideia com nós também. Trazer, obviamente, Drizizinho, Zell, Stereo. Galera que tá toda aí sempre com nós nessa correria louca. Vocês estão ligados quem é correria, né, mano? Quem sabe a gente não fala aí com os piratas para gravar umas paradas juntos também. Vocês sempre pediram. Mano, tô disposto a tudo. Quero trazer um conteúdo aí irado para vocês em GTA também, beleza? Vamos lá conhecer o nosso AP novo. Então, nesse vídeo aqui, velho, a gente precisa... O nosso personagem novo tá bonitinho, tá bonitinho. Tô pensando se ele vai ficar esse brother da máscara. Dá para mudar a aparência? Eu acho que não dá, né? Para mudar a cara ali, mudar a genética. Porra, eu errei na seleção da hora da genética. Ficou feio para cacete o meu personagem. Mas tudo bem, velho. É que coisa que a gente manda umas pinturas loucas, umas tatuiradas. Tá rolando um evento. Aqui tá mostrando a minha garagem, mas eu quero ver mesmo o apartamento. Porque agora é o apartamento top, o apartamento mais top do GTA. Os caras me desafiaram, o Igor e o Rickzão me desafiaram a gastar todo o dinheiro que eu tenho aqui. Vai ter carro novo, sim. Vai ter o Ziris. A gente vai ter um padrão de cor novo aqui também, de maneira geral no canal. Mas o padrão aqui de cor também da do GTA. Vai ser muito relacionado aqui ao padrão novo do estúdio, ao padrão novo do canal. Mano, tô empolgadão. E acho que o lançamento dessa DLC é o ponto ideal aí para que eu traga esse tipo de novidade para vocês. A gente vai comprar aqui o nosso primeiro carro daqui a pouco. Mas aqui a gente já tá começando tudo nessa nova era, mostrando o apartamento, né, jovens? Então a gente tem um personagem novo aí. Você vê que essa máscara aqui vai ser levada muito a sério, né? Na hora de contas, tu tá andando... Olha o apartamento, mano! Cê tá maluco, brother! Olha isso! Puta merda! Vai segurando! Meu Deus, eu posso assistir a TV. Eu vou restaurar um apartamento sempre que eu morrer. Olha esse quarto, jovens! Olha que coisa mais linda do planeta. Vai, nossa senhora, tio! Entrei. Olha a porta. Porta de madeira escura. Cê tá louco! Olha o hall! Puta merda! Olha isso, jovens! Eita, cuzão! Olha esse apê, jovens! Que coisa maluca, velho! Eita, cuzão! Que que é isso aqui, velho? É um jardim... Olha, é um jardim de inferno aqui. Nossa, dá água, parceiro! Cê é louco! Cê é louco! Olha essa vista, tiozão! Para com isso, brother! Olha! Caralho! Nossa TVzinha, o nosso AdStar ali. Ali estão nossas drogas, nosso álcool. Vamos ver aqui o segundo andar do bagulho, porque agora o quarto... Nossa! Que foda, maluco! Aqui é a nossa cama. Olha essa cama. Ah, devia dar pra ir na sacadinha, hein, GTA? Pô! Me ajuda aí, meu! Olha essa vista, amigo! Puta vida! Aqui, ó, nosso banheirinho irado. Que ele sempre começa tomando banho, né? Tão bonitos, jovens! Tão bonitos! Aí sim, amigos! Tamo nível 450 com essa conta, né? Uma conta modificada, que não é que me deram aí. O bagulho tá louco! Tá louco! Tá louco, amigo! Olha aí, rapá! AP boladão! Bebizinha! E é isso aí, já! Bom, vamos comprar o nosso primeiro carro, então! Seguinte! Tem carros novos da DLC, mas todo mundo sempre pegou no meu pé pra comprar o Osiris, certo? Aliás, tem mais um vídeo que eu acho que sai amanhã, que ainda tá no personagem antigo e tal. Eu nunca não vá mais usar ele, tá? Ele ainda é meu xodó, o SCCPjão lá. Mas tá sempre aí. Bom, eu quero comprar um super carro, eu quero ver o Osiris. Aqui são os novos, né? Tem aqui, pô, uma porrada de carro. O Nightshade, o Verliver, o Mamba, o Cognosco, o Galivante Baldo, sei lá. O bagulho tá louco mesmo. Agora vamos só procurar aqui, ó. Esse aqui é o ProGent T20. A gente quer o Osiris, jovens. O dinheiro sujo. Pega de qualquer cor aqui, velho. Será que o padrão de cor agora do canal é azul? Então vamos recomendar ele azul. Daqui a pouco ele tá aí na garagem já. A gente vai tunar o carro sim nesse vídeo mesmo, velho. Olha esse apê, bro. Olha esse apê, brother. Puta, que pariu. Como é que eu ponho as comemoraçõezinhas aqui, ó? Cadê as ações? Eu quero ações. Ações. Vamos dar aqui, ó. Olha aí, rapaz. Olha aí, rapaz. Respeita a carro, jovens. Deixa eu dar uma volta e vir daqui também, ó. Olha essa vista, brother. Olha isso, que coisa louca. Meu... Meu Deus, amigos. Pois é. Você tá atirando? Aqui é alto nível, alta sociedade, amigos. Meu Deus. Então é o seguinte. Já pedi ajuda pros brothers também, pra ter umas corridinhas novas. Aqui é a sala dos planos, né? Das races e pants. Você tá maluco, hein, velho. Preciso arrumar a roupa do meu personagem também. Mas nessa aqui a gente vai arrumar o carro, né, velho. Então a gente vai entrar na garagem. Depois a gente dá uma arrumada. Eu coloquei essa massa só porque o meu personagem é feio pra caralho. E a partir de agora ele vai estar sempre representando. A gente pode fazer uma pintura facial também, né? Eu não sei. Eu vou pensar direitinho o que a gente vai fazer nessa bagaça. Ah, meu carro não chegou, amigos. Não chegou, amigos. Eu vou ter que sair do apartamento e voltar daqui a pouco. Então esperem aí. Olha aí, maluco, nosso carrinho. Nosso Osiris, jovens. É o primeiro de uma nova era. Puta que par... Aí, sim. Vai segurando. Ali apareceu o meu outro carro que eu não sei de onde aquele carro ali apareceu. Mas tá ali, mano. Só vamos. Só vamos só. Cadê a garagem? Cadê a... Aqui, é... É... Los Santos Customs eu quero. Não, não, não. Abundation, caixa, estúdio, oficina. Aqui, ó. No multiplayer aparece como oficina, né? Ó. Eita, olha como anda o garoto. Olha como esse carro... Ai, ai. Amigo, desculpa aí, hein. O Rickzão falou que ele ia passar umas cores, então talvez isso aqui não seja a cor definitiva. Mas a gente vai mandar um metálico azul e algum perolado maneiro, assim, pra ficar tipo um azul aqua. Pode ser da hora, né, velho? Fazer um azul aqua é irado. É irado, brother. E a gente pode mandar uma cor secundária maneira também. Algo puxado pra um azul mais escuro. Vamos ver o que a gente consegue aqui, mano. Vamos só ver, só. Chegamos com o carro nessa garagem que a gente tanto... Eu tô me sentindo. É como se eu estivesse jogando GTA do Zero de novo. Isso é muito legal. Eu não sei se vocês têm essa mesma sensação que eu. Mas eu estou tendo essa sensação, jovens. Com certo, bagulho. Blinda no grau. Põe um freio monstrão. Põe o bumbleu para-choque dianteiro. Tem que tomar cuidado pra não estragar o carro, né, velho? Aqui a parada é... 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 Deixa eu ver se ele melhora... Ele melhora um pouco o carro? Não, né? Não melhora o carro. Então eu não vou colocar para-choque. Porque qualquer... Não, eu vou deixar a traseira original também. Pra não fuder nas rampas. Certo? Então a gente coloca o motor no grau. A gente coloca o escapamento de ponteira cromada só. Porque é o mais caro. Explosivo eu não vou colocar. Paralama. Pô, paralama fica irado. Pode colocar buzina. Vamos... Loop. Vai ser o Liberty City Loop. Isso aí. Esse é louco. Luzes. Vamos colocar o farol de xenão. Vamos colocar o neão dos todos lados com a cor azul. Vai ser azul mesmo. Porque o bagulho aqui vai ser agora o padrão. Aqui é azul o bagulho. Prevenção de perdas e roubas. Tá ok. A placa dele... O que é isso aqui? É uma placa bizarra. Eu não sei que placa é aquela ali não. Eu vou colocar aqui ó. Azul. Azul. Amarelo no azul. Pintura. Cor principal. Qual que é a cor principal? É a cor do meio ali. Cor do meio. Então a gente vai mandar um metálico né. Azulzão louco. Vamos ver. Azulzão monstrão aqui ó. Tem que ter algum azul. Rosa, laranja, azul. Aqui ó. Tem os azuis. Azul galáxia. Tem o azul meia noite. Tem o azul galáxia. Tem o azul escuro. Azul escuro ficou louco hein tio. Vamos ver aqui ó. Azul escurão. Certo? Aí na cor secundária a gente vai colocar um azul escurão mais fosco né. Ó. Se liga que irado. Olha aí. Olha aí que louco já tá véi. O carro é azuleira. Ô pretão. Pretão fica louco? Pô. Pretão fica mais irado ainda hein jovens. E a gente vai agora meter aqui na cor principal o perolado dele né. O perolado é importantão. Olha essa perolado marrom branqueado aqui ó. Deu um efeito legal mano. Olha o marrom roxo aqui. Ficou iradaço. Também mudou meio que muita cor pro roxo. Mas não gostei não. Prato azulado jovens. Aí ó. É muito estilo rapaz. Deixa eu ver a cor aqui. Como é que tá o azul que a gente escolheu. Deixa eu ver se rola alguma outra tonalização aqui. Azul claro. Ó azul ultra. Porra azul ultra ficou louco irmão. Azul corrida azul náutico. Mas esse aqui é o nosso novo xodó velho. A gente vai botar esse carrinho azul pra estourar no bagulho. Olha aí rapaz. Esse é o nosso azul ultra certo. Perolado loucão. Emblema do comando que ainda não tem. A gente vai criar o comando. Calma. Fiquem calmos tá. Vamos ver aqui a saia. A saia dá pra colocar ela da cor ou dá pra colocar ela preta. Ou não. Colocar ela da cor velho. Que a saia é louca. Spoiler monstrão né. Pra dar mais estabilidade no carro. Spoiler pode ser mais baixo. Não gosto muito daquele GT não. Transmissão de corrida. Turbo no grau. Roda. Agora é o tipo da roda velho. O que a gente tem de low rider aqui? Vamos ver umas low rider irada. Não. Low rider é merda. Ló de luxo né. As de luxo são mais legais. Aro cromadão. Aro cromadex. Eu não quero essas aqui não. Eu quero umas rodas iradas. Eu tenho que tá. Olha essa aqui velho. Isso que é aro amigo. Vai segurando. Sem cor mas vamos colocar o design do pneu. Não. Sem nada. Não. Melhoria do pneu. Pneu a prova de balas. Fumaça azul né. Mas que a gente decidiu que o padrão aqui tudo é azul nessa bagaça. Janelas. A gente vai colocar um fumei escurão. E é isso aí mano. Está pronto o nosso novo veículo da morte. Ele não deu pra rebaixar não né velho. Eu não peço atenção se eu podia rebaixar ele. Acho que não. Acho que ele não podia baixar não. Então beleza. Então tá na altura certa. Tenho o carro que vocês sempre quiseram amigos. Sim. Vocês sempre pediram. Então tem um apartamento novo no grau. Tem um carro boladão. A nova era nesse GTA chegou. Eu espero que vocês estejam tão ansiosos quanto eu. Eu vou montar a roupa e o estilo do personagem em off. Tá. Ou gravo. Não sei. Eu vou pensar aqui. Mas olha aí amigos. Olha aí amigos. Vida nova no GTA. Jovem. Mas 2016 vamos estourar. Porque esse ano foi o ano que a gente passou de rei do NC. Para um cara que ganha as vezes. Ano que vem velho. A patifaria vai mostrar quem manda. Então você ainda tem tempo de entrar a patifaria. Fica de olho aí que janeiro é nóis. Eu espero que vocês tenham gostado. Ou o Rick Zama me pediu para aceitar outra pessoa. Aí depois a gente vê tudo isso. É nóis manos. Um beijo do Patoff. Até a próxima. E valeu.